Olá, você já está assistindo o Consumidor em Pauta. É claro que a senhora, o senhor, quem está nos assistindo sabe que esse aqui é um programa de utilidade pública aqui da nossa TVE, porque esse programa trata única e exclusivamente de esclarecer os direitos que todos nós temos. Por exemplo, hoje nós vamos esclarecer sobre o direito do consumidor, mas nós falamos aqui também de direito do trabalho, direito comercial, direito imobiliário, direito de família e sucessões e direito previdenciário. São os assuntos que nós sempre tratamos aqui e quem faz esse programa, e por isso ele é de utilidade pública também, são vocês, telespectadores, que mandam para cá as perguntas e a gente sempre tem alguém que responde as perguntas que vocês nos mandam, os questionamentos que vocês nos fazem. E sabe como é que vocês podem mandar as perguntas para a gente? É extremamente fácil. Vocês podem usar o nosso e-mail, que é consumidorempauta.com.br. Podem usar também o nosso WhatsApp, que é prefixo 51 e o número é 985-946-773. Quem quiser ver esse programa ao vivo, também e estiver no Facebook, é só digitar ali facebook.com.br TVE Pública RS. Aí você já assiste o programa Consumidor em Pauta ao vivo, que por sinal é reapresentado às 7 horas da manhã. Vocês, quem perder alguma parte do programa hoje, assiste às 7 horas da manhã. Tá bem? Eu disse para vocês que hoje é dia do consumidor em pauta tratar de direitos do consumidor. Eu tenho um prazer enorme de receber aqui um dos criadores desse programa, um dos fundadores do programa, que é o doutor Santini. Boa noite, doutor Santini. Como vai, senhor? Fazia horas que eu não lhe via, hein? Pois é. Boa noite, Machado. Boa noite a todos. Nós somos antigos, né? Desde 2004 que a gente provocou a TVE, inteligentemente a TVE aceitou, porque é um programa de utilidade pública. E nós temos o orgulho e o prazer de compartilhar com todos os telespectadores e principalmente com essa equipe maravilhosa, coordenada pelo Machado Filho e pela TVE. E, mas nós estamos aqui há mais tempo, mas isso não quer dizer que nós sejamos os mais velhos. É que nós estamos há mais tempo aqui. Não é, doutor Santini? Esse negócio de dar não conta muito, né? A gente é jovem há mais tempo, como diz o pessoal em São Gabriel. É isso, exatamente. Tá bom, então. Doutor Santini, como está o abre e fecha do comércio? Isso aí reflete nos consumidores ou não? Com certeza. Não só, acho que todos, né? Todos os atores da relação de consumo, seja o fabricante, distribuidoras, o estabelecimento comercial e, por fim, o consumidor que vai em busca da compra do produto ou do serviço, esse abre e fecha, preocupa. Eu sou da linha de não achar muito desculpável, mas esse cenário de instabilidade, se tu pegar só um segmento de fornecedores e também de consumidores na área de alimentos, quer dizer, a infraestrutura e o investimento que um estabelecimento comercial faz, por exemplo, um restaurante, com produtos perecíveis, né? Ele abre, atende todos os quesitos estabelecidos no decreto. Passa uma, duas semanas, fecha. E aí, aí são perguntas que ficam no ar. Vamos pegar um outro segmento, construção civil. Ah, eu sou um fornecedor da construção civil para o setor público. Isto pode. Agora, a iniciativa privada, as incorporadoras, que hoje são, só em Porto Alegre, em torno de 190 empreendedores na construção civil, não tem um caso de sintoma de coronavírus. E aí fecha. Então, o consumidor perde, porque ele tem um contrato, né, para receber, principalmente, quando comprou na planta, ele está programando, muitas vezes, a habitação desse apartamento, casa, dentro de um prazo acordado, e vai ter que compor, né, ou confrontar o não atendimento do contrato no poder judiciário. Então, nós estamos num cenário onde a maioria está perdendo. A pergunta que cabe, será que não haveria algumas outras alternativas de mais coerência, bom senso, critérios técnicos, critérios de saúde, etc., que pudesse voltar à normalidade do comércio como um todo? É claro, se tu pegar a indústria, no caso específico de alguns frigoríficos, principalmente em lajeado, aí o próprio Ministério Público e os atores envolvidos encontraram uma solução intermediária. Mas, pergunta é o seguinte, por que que o submercado pode e a construção civil não pode? Por que que uma farmácia pode e uma loja onde entra no máximo 3, 4 pessoas com todos os cuidados não pode? Então, são perguntas, não é crítica, mas são perguntas que o bom senso e um pouco de inteligência não conseguem encontrar uma resposta adequada. Então, eu recomendaria o seguinte, eu digo sempre, a melhor saída é a construção de soluções entre todos os atores. Quando não tem e está havendo prejuízo, aí tem que recorrer ao Poder Judiciário, porque tem pessoas hoje que dependem do trabalho, pessoas que trabalham estão com saudade do trabalho, pessoas que não trabalham, bom, essas não sentem saudade e talvez não tenham nem necessidade. Então, dê uma chance para essas pessoas não serem marginalizadas dentro do cenário tão delicado que nós estamos vivendo. Aqui em casa a gente adotou a seguinte maneira, todas, a gente precisa ir em uma loja, comprar alguma coisa, alguma coisa, tirando do supermercado de farmácia. A gente precisa ir em uma loja, o que a gente faz? Liga antes, atender, atender. A gente pergunta, vocês vão ficar abertos? Ah, vamos. Então, a gente faz. Se ninguém responde, evidente que está fechado, né? Mas essa é uma maneira que a gente encontrou de solucionar um pouco o problema e não ser obrigado a sair para a rua por qualquer coisa. É, exatamente. É uma situação delicada. E aí tu vê no fim de semana e durante a semana a quantidade de gente que não tem o que fazer, porque talvez até gostaria de trabalhar ou de fazer compra ou de sair para alguma atividade específica de necessidade. E aí tu vai para a orla do Guaíba ou vai lá em direção ao terminal do aeroporto Salgado Filho, que tem uma região ali de uma infraestrutura de shopping, de lazer, totalmente lotada. É claro que aí agora já teve uma medida, digamos, via decreto para regularizar e ter o cuidado, porque nem todos são responsáveis e pensam e agem de forma coletiva. Eu tenho que respeitar algumas normas de distanciamento e principalmente de uso de máscara para não contaminar meu parceiro, o meu co-irmão, o ser humano. Mas, por outro lado, eu acho que o poder público poderia investir um pouquinho mais, não em fiscalização, muito mais em conscientização de educação. E essa é uma saída que eu acho que valeria a pena e flexibilizar a abertura da relação de consumo como um todo de forma controlada, como já vinha sendo feito. Doutor Santini, vamos lá para as perguntas que são várias. Vamos lá perguntar um pouco, senão a gente fica falando em pandemia aqui a vida inteira. Ivanide, São Jerônimo, diz que todos os dias recebe várias ligações de São Paulo e de diferentes números. E quando ela atende, desligam. Chega a receber 19 ligações por dia. Ela quer saber o que ela pode fazer, doutor Santini. A Ivani, de São Jerônimo, tem uma saída precisa, única e a melhor. Aliás, a maioria dos PROCONs estaduais, através da iniciativa do Poder Executivo ou Legislativo, emitiram e publicaram uma lei chamada Não Perturbe. Então, Ivani, de São Jerônimo, liga para o PROCON estadual, eu já vou dar o telefone. Você, qualquer um de nós, tem direito de registrar dois telefones por pessoa jurídica ou pessoa física. Então, você registra esses dois PROCONs no site, aliás, esses dois telefones, até dois por titulares, e a partir daí, quem ligar fica registrado e eles terão multa em torno de dez mil reais por ligações não permitidas, porque vai bloquear teu celular ou teu telefone convencional para não receber mais. Se eles insistirem, está registrado no PROCON, e aí tu já resolve. E eu vou dar o telefone do PROCON, 387-6200. Se caso você, nesse cenário que nós estamos vivendo, tu não conseguir falar, não tiver ninguém atendendo, tu entra no site do PROCON, RS, e lá tem um link que você vai escrever teu nome, teu CPF e teus telefones. Então, resolve o problema. Não pode fazer isso aí. A dona Irene mora na cidade de Eldorado do Sul. Ela disse que uma financeira fez um empréstimo consignado através de um determinado banco. Ela disse que nunca fez empréstimo por telefone e sempre fez ao vivo. E todos eles ela faz no Banrisul, que é o banco de confiança dela. Para, inclusive, porque lá ela fica sabendo o valor das prestações que ela vai pagar. Procuro, em poucas vezes, mas esse empréstimo foi em muitas parcelas. Recebi uma correspondência do banco, me parabenizando por ter me tornado cliente. Mas ela nunca se tornou cliente do banco. Liguei para ele até o CNPJ Financeira. No INSS, me deram o número do governo, mas não consigo liberação. Ela quer saber o que ela faz, doutor Santini. Não, é fácil, Irene, porque eu também passei por uma situação dessa. Na Caixa Econômica, ela deu aqui o banco, o Banco Itaú. Eu falo o nome porque isso são golpes de associações ou entidades associativas, sindicatos, etc. Que entram na nossa conta. Agora, o problema, Irene, grave é o gerente desse banco. Você vai fazer uma correspondência por e-mail, vai telefonar e vai usar exatamente. Eles estão descontando, ou tentando descontar, ou felicitando para um empréstimo consignado que você não é cliente e também você não fez. Então, imediatamente avisa o banco. Avisa o banco que você não autoriza e se tiver qualquer cobrança, isto é importante, qualquer cobrança, você diz para quem for lhe atender, se possível gerente ou titular da conta desse banco, não procura mais ninguém, só o banco, dizendo que você vai entrar com uma ação no Poder Judiciário, se tiver qualquer cobrança atual ou futura, inclusive pedindo danos morais. E você pode, e aí afirma, Irene, também, que você vai denunciar essa agência, que ligou, felicitando pelo empréstimo consignado que você não fez, vai denunciar no Banco Central. Então, tu pode ficar aí com o telefone do Banco Central, que atende muito bem, é uma denúncia, faz no 0800 979 2345. Então, Irene, fica tranquila, se tiver qualquer cobrança por encaminhamento ou qualquer negativa do teu nome por não pagamento, entra em contato conosco através da TVE, que a gente vai te orientar, não tem custo nenhum, inclusive vai entrar com uma ação contra o banco por dano material e dano moral. Tem uma pergunta aqui, doutor Santino, do Leandro, que mora na cidade de Guaíba, é uma pergunta que eu, sinceramente, esse é um hábito que muito brasileiro tem, muito gaúcho tem, e ele também. Então, ele diz o seguinte, sempre ao mercado e peça um quilo de patinho, que custa R$ 21,90. Acontece que hoje o açougueiro disse que, passando na máquina de morrer, o preço ficaria em R$ 29,90, ou seja, R$ 8,00 a mais para passar na máquina. Ele quer saber se isso está certo, doutor Santino. Bom, Leandro, primeiro o valor do patinho, a gente que come também, de vez em quando o patinho aí, está barato, R$ 21,90, mas provavelmente, Leandro, e isso eu sei, acontece comigo, talvez com o Machado Filho, casa de carne, açougue, etc., ou submercado, eles podem ter preço diferenciado, desde que seja informado. Então, o patinho R$ 21,90, eu acredito que seja pedaço inteiro ou pedaço não fatiado. Agora, se o preço, se o preço do patinho de bife, sem passar na máquina R$ 21,90, e estiver informado e passar na máquina R$ 29,00, bom, aí é uma opção do consumidor, e não há nenhuma lesão ou direito do consumidor, desde que seja informado. E eu diria o seguinte, Leandro, eu não pagaria jamais R$ 8,00 por quilo, compraria a peça inteira, ou só os bife, sem passar na máquina, e pronto, ou desisto desse fornecedor. Mas, em tese, o fornecedor pode ter preço diferenciado no mesmo tipo de carne, desde que uma passa na máquina e a outra não. Tem a pergunta do Luciano, aqui de Porto Alegre. Ele disse que comprou um celular no valor de R$ 1.190,00, para pagar em 12 vezes de 207. Colocaram o seguro disso e daquilo, e o celular saiu por R$ 2.975,00. Reclamei para o gerente da loja, e ele me disse que não poderia fazer nada, pois já se passaram mais de sete dias da compra. E ele quer saber o que ele faz, doutor Santino. Não, Luciano, nada tem a ver os sete dias da compra, Luciano. O Luciano de Porto Alegre. Primeiro, a pergunta diz que colocaram para ele uma série de seguro. Eu acho estranho, a não ser que ele tenha concordado ou fizeram a escondida. Se fizeram a escondida, o Luciano está com o queijo e a faca na mão. Ele não tem que concordar em pagar nenhum. Ele está pagando R$ 785,00 a mais. Quase R$ 800,00. Então, mas mesmo que ele tenha concordado, ele pode formalizar ao gerente da loja a suspensão imediata desse seguro. Eu não pagaria de jeito nenhum. Eu acho muito estranho e muito dinheiro para qualquer tipo de seguro. seguro aí no máximo de garantia estendida, alguma coisa, ou de furte ou de roubo ao celular, não custaria mais do que R$ 200,00 talvez por ano. Então, Luciano, se você não concordou, comunica formalmente o gerente, dizendo que tu quer excluir esse valor de R$ 785,00 que foram acrescentado sem a tua permissão expressa, sem a tua assinatura. Caso contrário, você vai denunciar no PROCON. Se ele não fizer isso, denuncia no PROCON. Isso é uma abusividade e que não pode ser incluída nas prestações valores que você não aceitou e não assinou. Agora, se tu assinou sem ler, bom, aí, em tese, ele pode dizer, ah, o senhor assinou. Então, comunica que você quer cancelar imediatamente e ele tem que devolver todos os valores desses R$ 785,00, que não foram descontados, atualizados. Ou seja, tu pagou lá uma prestação de R$ 70,00, tu tem aí pelo menos mais R$ 710,00 para receber. Tu cancela imediatamente. Como existe gente, lamentavelmente, que quer se apoiar dos outros para pegar dinheiro a mais, dinheiro a mais, sei lá. Para que fazer isso? Vende e diz, olha, tem mais um seguro aqui. Quer? Não quero. Então, pronto, acabou. E, Machado, deixa-me só dar um alerta. Nesse momento delicado, que a gente não tem mais o contato presencial, a quantidade de golpes que tem surgido, e isso é importante, seja nos cartões de crédito, seja em sites, fazendo ofertas milagrosas. Primeiro, sites, se você não conhece, oferta milagrosa, desconfia. Não acesse. E cartões de crédito, o que está acontecendo? Muitas pessoas têm nos procurado que eles não recebem fatura. Uma coisa estranha. Então, imediatamente, não paga nenhum cartão de crédito sem receber a fatura. Eles podem argumentar uma série de coisas nesse contexto. Ou eles disponem milídeos num aplicativo, ou pelo e-mail. Confira antes de pagar. E eu já caí duas vezes nessa situação, não caí porque eu confiro tudo. Então, é impressionante como as pessoas estão se aproveitando. A próxima pergunta é de uma pessoa que, Pedro, para não ser identificada. Ela gostaria de saber que produtos integram a lei de validade de todos que estão no interior da loja, incluindo ração animal, produtos de limpeza e bebidas alcoólicas. Bom, doutor Santino, a pergunta da nossa consumidora, o consumidor anônimo, anônima consumidora, porque todos, o Código de Defesa do Consumidor estabelece o seguinte, prazo legal de produtos duráveis, 90 dias. É obrigado estar na embalagem. Aliás, é uma informação importante que todos nós devemos observar. Não só a composição do produto, mas também, principalmente, a validade. Então, 90 dias para produto, seja animal ou de consumo humano, 90 dias. É o prazo legal. Para produtos perecíveis, 30 dias. É o prazo de validade. e é obrigado constar, por exemplo, ovos, tu tem que ter lá a data da fabricação, da fabricação não, da distribuição do ovo. O ovo, data da embalagem ou data da distribuição desse ovo, 30 dias. É a validade de um consumir um ovo em 30 dias. Então, tem que ter lá a data. Se tiver uma oferta de uma bandeja de ovo, desconfia. Se o preço é muito vantajoso, porque a validade está terminando. Então, consumidor anônimo, todos os produtos devem constar. Se não constar, tu pode denunciar na vigilância sanitária ou na delegacia do consumidor ou no PROCON. Que coisa séria. E tem gente que olha e confia. A dona Valdirene, que mora aqui em Porto Alegre, ela diz o seguinte, tenho um filho de 18 anos que fez um cartão de crédito sem falar para ninguém. Até o momento, suas dívidas chegam a 3 mil reais e não tenho como pagar. A operadora fica cobrando de mim quando o menino é maior. Ela quer saber se a operadora pode fazer isso, doutor Santini. Em tese, não. Agora tem um detalhe, Valdirene. O teu filho é maior de idade, então ele é responsável. Agora, se o cartão do teu filho é um cartão que foi permitido pelo titular do cartão, que é Valdirene, ao filho, ela é responsável. é responsável. Agora, se ela não autorizou e o filho dela fez um cartão por conta própria sem autorização dela, ela não tem nada que ver. Agora, se o cartão é dependente do titular, da Valdirene, eu tenho um caso, por exemplo, eu tenho um cartão com dois dependentes, da minha esposa e do meu filho. Eu sou responsável. Se ele não pagar, eu pago. Então, é bem claro isso aí, mas ela disse que ele fez por conta própria. Se ele não tinha, não pegou os dados dela e se fez passar pela mãe, porque também tem isso, ele pode ter ligado pedindo a permissão, a liberação de mais um cartão para dependente, que era o filho, usando todos os dados da mãe. Bom, se isso ele fez, aí a Valdirene é responsável. Aí ela tem que cobrar do filho. Caso contrário, a administradora não pode cobrar da titular. Se ela não autorizou, aí a administradora vai cobrar do filho dela, que é maior de idade, e se não tiver condição de pagar, bom, ele vai sofrer as consequências. Doutor Santini, vou lhe fazer a última pergunta do programa, porque o nosso termo já está estourando. O senhor Arnaldo, aqui de Porto Alegre, diz que faz três meses que ele contratou uma empresa para fazer novas estandes e um balcão para o escritório dele. Até agora, eles não me disseram quando começarão a trabalhar. Boa empresa, Liguei para eles, ameaçando cancelar o serviço e fui processado por rescisão de contrato. Eles estão sentindo? Não, o Arnaldo, ele tem o contrato, é só olhar o contrato, o Arnaldo, ali tem o prazo do início e término do serviço dos móveis para o escritório. Se isso está expresso e eles não estão cumprindo ou não cumpriram e não iniciaram nenhuma atividade ou se iniciaram e deixaram de cumprir o trabalho concluo, mas ele, o Arnaldo, já disse que não iniciaram, você vai tomar decisão, mas por escrito, vai notificar essa empresa dizendo que tudo está cancelando o contrato por não cumprimento das clausas contratuais. Aí, aí tu cita lá o número da clausa que era o início do trabalho e conclusão do trabalho. E se você pagou alguma coisa, solicita a devolução atualizada dos valores sob pena de entrar com uma ação no Poder Judicial. Então, Arnaldo, você deve ter o contrato, tu fala em contrato, verifica se eles deixaram de cumprir o item prazo, denuncia. A gente chama isso de notificação extrajudicial, nada mais é de uma correspondência que tu manda registrada ou entregue em protocolo e cancela. E aí, deixa eles, se você não tem nada a receber, descansa em paz. Se tiver, exige a devolução atualizada. Se não fizerem, entra com uma ação no Poder Judiciário. Doutor Santini, tive um prazer muito grande em contar com a sua presença mais uma vez aqui no programa Consumidor em Pauta. Tenha, nós estamos numa segunda-feira. Tenha uma boa semana. E aproveite bem, tá bom? Com pandemia e tudo. Tudo bem. Doutor Santini, muito obrigado pela sua presença aqui. Lembrando a vocês que nessa terça-feira eu estarei de volta aqui às seis horas da tarde para tratar de direito do trabalho. A todos vocês, muito obrigado, muito boa noite e até lá. Boa noite. E aí E aí E aí E aí E aí E aí